Aí um dia as meninas vieram e falaram assim, Alessandra, você fica aí, toda Vitor, Vitor, mas todo mundo sabe, só você não sabe que ele tem outra namorada na escola. Aí eu fiquei, tal, aí fui falar com ele, eu falei, Vitor, as meninas me disseram que você, ele não deixou eu terminar de falar, ele falou, é verdade. Ele já espera. Eu tenho mesmo, eu tenho uma namorada na escola, e o negócio é o seguinte. Moderno. Se você não quiser ficar comigo, tudo bem, eu vou entender, mas eu gosto de ter uma namorada no prédio e de ter uma namorada na escola, que são os dois lugares onde eu mais passo tempo. Então, eu vou sempre fazer isso. Agora, tem uma coisa, eu nunca vou levar você na escola, assim como eu nunca vou trazê-la aqui no prédio. Respeito. Aí eu parei e olhei e falei, que honesto. Tão coerente. Tão coerente. Vitor já era bem moderno, hein? Muito. Eu sempre pensei de ser igual o Vitor, sempre propus, nunca aceitaram. Só não aceitava, mas ela tentou. Ela tentou reproduzir o mecanismo do Vitor. É, mas eu lembro de criança, ele falou, ele falou, pensando, faz muito sentido, que honesto, tá ok, combinado, não sai caro. Tchau. 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 Tchau.